Feias dinas! Olá, Fogos! Aqui o Miguel vai tentar me influenciar. Meu Deus, mãe! Também eu sou o primeiro repitado, né? Tu me resolvesse agora? Miii, tricolhas! Na minha! Música Será que vai ser agora que vamos ficar mega gente? Eu reservei o restaurante para dia 31. Estás cá? Vocês vão dizer que vim? Enfim. Everything went better than expected. Uns efeitos especiais. Vamos ver. Não é assim que se faz. O que é que estou a fazer é que eu sei como é que se faz. As abelhas não os larguem, os bichos. Música É preciso ter a usar. Não se sapo não. Meu Deus! Música 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 As estrelas dos 4 estrelas. E esta merda? Já me ficas onde a cabeça? Se escogui, se escogui! Está quieto que eu ainda não tive. Tchau! Diz que o Miguel já é uma bloggerinha total quando está à espera da Tosta para tirar a sua foto para o Instagram. Estão a meter uma foto da minha perna com este filme. Estão 17 anos. Estão 17 anos. Temos um novo vídeo. Tudo é Tosta. Realmente é impossível encontrar as 100 pessoas, mas às 4 da tarde e quase a morrer. O que é isso? Claramente a única coisa que fala bem neste hotel. A pílpula parece que não é assim. Então, é gelado. Nada estranho. Podem também encontrar na máquina a vida noturna desta terra fantástica. Agora me põe nervioso na minha parte. Não, não, não. Que zero blogueirinha. Avação com bolsos com antaprozis. Pedindo desculpa pela temperatura do bolinho, iremos voltar à emissão logo possível. Que bom! Infusionado com uma infusão? Muito dificilmente existe essa palavra em português. Não sei. Vejam como esta pessoa estaciona o carro. Depois sou eu que não sei conduzir. Achei-me! Queres falar para as câmara? Antes que eu pôr a porta. Antes que eu pôr a porta. O velho. A minha. Tinha. Aumentou de uma última parada. Tinha assim que vou ir. Resultinho! Portugal! 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 Acabaram as férias. Nível acabou tudo que nem. Passo na GoPro. Ah! Se quiserem patrocinar um cartãozinho de memória maior, aceitam. Adiós! Tinha. Obrigado.